Olá pessoal professor Juliano Ramos bom dia uma boa tarde uma boa noite a todos vocês a vida muito boa e sempre vai dar certo o pessoal vamos lá esperar e do gnome 45 é primeiro que ele foi recém-lançado né em breve vai ter na sua distribuição de linux e provavelmente vai estar uma atualização automática no seu repositório dependendo da sua distribuição claro eu falo principalmente das distribuição que são o olho e release como o atlinux ou o open source a versão também o índio e algumas outras distribuições vai ter que esperar novas versões então é o Ubuntu número 23.10 tá fenomenal a gente vai acabar mostrando ele já vai vir aí com o gnome 45 vamos lá eu sou meio suspeito em falar do gnome 45 principalmente porque eu gosto muito do gnome né então eu acredito que o modo com que o gnome essa interface interage conosco é fantástico né primeiro que ele te leva a você aprender o conceito de multi multi ambientes né multi desktops e você para de trabalhar com aplicações minimizadas e ficar redimensionando janelas não vamos começar aqui por ele a interface do aqui no ambiente eu tô utilizando aqui como teste o Ubuntu nightly que a versão de desenvolvimento do próprio Ubuntu tá então vamos abrir aqui e a gente começa a perceber uma mudança foi aqui no menu menu superior que antes era atividades de acordo com os desenvolvedores as pessoas não se sentiam muito confortáveis ali não chamava muita atenção para clicar e agora é interessante porque ele vai mostrando os nossos ambientes aqui por exemplo eu vou abrir aqui uma ótimos né que o nosso gerenciador de arquivos e o desempenho pessoal do sistema eu tô usando uma máquina virtual pelo boxes tá então a gente não tem o mesmo desempenho obviamente do que se eu tivesse fazendo ativamente então eu vou pegar o tela cheia aqui eu vou abrir um novo ambiente então ele mostra ali no cantinho que eu tô nesse ambiente tem outro aberto ali tá eu vou abrir aqui por exemplo o calendário e ele me permite agora eu ir para um terceiro ambiente ali e assim sucessivamente então o modo de navegar se tornou mais simples trabalhando então dessa maneira aí outra coisa que mudou né uma novidade é que o nautilus agora se a gente reparar a barra aqui é mais um apelo visual né o visual das aplicações a barra ela fica inteira então a gente tem essa barra inteira aqui do lado a gente tem o menu aqui do tipo menu hambúrguer né e que ele traz aqui as configurações aqui de preferência do ambiente nautilus então são mudanças é simples mas que visualmente já é totalmente muito mais limpo a gente percebeu o ambiente tá muito clima né então as aplicações nativas do ambiente receberam melhorias e que tornar o ambiente visualmente muito muito claro limpo muito bacana de se utilizar a gente tem um ambiente de fato aí bem limpo né então a outra outras aplicações que receberam ajustes e melhorias foram o aplicativo de câmera ele recebeu uma melhoria e o desempenho também do sistema está melhor a gente já vai abrir você ver como abre aqui as opções de aparência para a gente fazer as alterações de wallpaper e tudo mais um erro esperado de configuração vai lembrar que eu tô dando sobre uma marca virtual né é esperado que possa acontecer alguns erros e é uma versão desenvolvimento tá então por isso que eu informei vocês para esperar sair aí na na distribuição de opções de vocês que vocês vão ter uma versão estável o ambiente ele tá bem mais rápido a opção sobre aqui quando a gente vem na opção sobre a gente consegue ver aqui em informações detalhes do sistema ele abre uma tela agora simples com todas as informações sistema onde a gente pode copiar essas informações aqui no bloco e a gente vai ter essas informações temos aqui direto acesso para a opção de atualizar vocês podem ver eu tô com três dias de memória numa máquina virtual mesmo assim o ambiente eu vou dizer para vocês mesmo com três gigas o homem está rodando aí a contenta a outra aplicação eu achei muito bacana e recebeu aí suas melhorias coisas visuais é o próprio navegador aí que é o navegador web né conhecido como web projeto do gnome então a gente pode ver tá um visual muito limpo é bem clean o visual quando você tem as opções aqui de abas ele tem aqui as opções de abas carregando dessa forma então eu gostei bastante da forma com que ele carrega as todas as aplicações e fica aí a dica para vocês tá é desse navegador um navegador bacana aí para a gente experimentar lembra um pouco o navegador do mac os né então é bem bacana que vocês conheçam experimentem aqui como é no geral as aplicações elas receberam um toque visual o ambiente como eu disse tá bem mais clean também mais suave e com certeza é uma atualização que vocês devem esperar e realizar aí no sistema de vocês na parte aqui de desempenho eu vou estar dizendo para vocês na parte de aqui de monitoramento o gnome show ele fica aí na casa de 234 megas tá é e aí vocês vão perceber eu mudei aqui o visual é que eu aproveitei para passar para vocês aí como que tá o desenvolvimento do ubuntu 23.10 que a próxima versão do ubuntu linux e como vocês podem ver o ambiente tá muito bacana vindo aí com o gnome 45 então pode-se esperar muita coisa aí no próximo ubuntu e olha a memória do mundo um consumo de 1.4 pós-boot bem bacana para um bom toque as pessoas normalmente falam que o sistema bem pesado também fluído rodando bem bacana aqui ó bastante fluidez mesmo estando numa máquina aí de uma máquina virtual bom pessoal então esse esse vídeo eu tô apresentando essas distribuições para que vocês gostem nessa distribuição não é um gnome 45 espero que vocês aguardem os seus ansiosos aí para usar para finalizar esse vídeo eu quero pedir a todos aí boas vibrações é uma prima de uma pessoa muito querida aí na minha vida ela perdeu perdeu agora por um e de nove meses né chegou a nascer e aconteceu isso hoje eu aproveito aí o finalzinho do vídeo para pedir a oração de todos vocês estão assistindo o vídeo e as boas vibrações eu tenho certeza que isso vai chegar aí vai confortar a família Ok muito obrigado aí a todos fiquem com Deus e até a próxima